Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de Direito e Diálogos de Direito. É uma parceria também da FAF TV da CCM Advogados, que hoje está no Salão Nobre da sede da Associação Empresarial de FAF, Cabeceiras em Silurico de Bastos, mas também com essa convidada muito especial dos Diálogos de Direito que é a Associação Empresarial de Braga, na pessoa do Dr. Rui Marques, desde já muito bem-vindo, muito obrigado por estar. Já estivemos na sede da Associação Empresarial de Braga, também numa das edições de dezembro. Dr. Luís Carvalho, bem-vindo também ao Enfitrião, porque estamos na sede da Associação. Dr. Clementino Cunha, da CCM Advogados, também bem-vindo a uma parceria que já leva algum tempo e que tem dado os frutos. As pessoas gostam do trabalho que é realizado porque tratamos de assuntos que dizem respeito à vida das pessoas, ao dia-a-dia das pessoas, que é sempre muito importante. E nós estamos neste período, meus caros, um período de ebulição no país, dado o contexto que vivemos político, das eleições legislativas. Há cenários que se projetam para o futuro. Nós estamos a gravar esta edição sem saber qual é o cenário real que vai acontecer no dia 10 de março, mas há conjeturas que se fazem, há prognósticos que se antecipam. Há futurologia que se pode fazer em termos de programas políticos das diversas forças que se apresentam em eleições. E eu ia começar pelo Dr. Clementino, pela área da Justiça. Nós temos um arco de governação que maiormente está tanto do lado do Partido Socialista como do lado, neste caso, da AD, que é uma coligação que junta o PSD, também o CDS-PP e o PPM. Nestas duas, nestes dois blocos, Soutor, é possível antecipar o que é que poderá, por exemplo, a partir do dia 10 de março, ou no caso, desde a posse do novo governo, resultar em mudanças para um setor tão vital como é a Justiça para a sociedade? Bem-vindo, Soutor Magasmar. Muito obrigado, Armando César. Obrigado também aos Dr. Luís Carvalho, Dr. Rui Marques, que estão hoje, portanto, a fazer este programa e, naturalmente, ao fim e ao cabo, a honrar, ao cabo não, a honrar, nomeadamente, a parceria que existe já há algum tempo e há bom tempo, tanto com a Associação Empresarial do FAF como a Associação Empresarial de Braga e com a FAF TV, naturalmente, que, como tu há pouco referido, se bem, tem dado frutos, todas as parcerias e, nesse aspecto, todos temos colaborado para que isso aconteça e, também, para os nossos ouvintes, uma boa tarde e que esta mesa redonda seja proveitosa exatamente para eles e para, nomeadamente, eles ficarem a saber mais um pouco das matérias que vamos falar, que são de veras importantes. Naturalmente, a mim, como jurista, como abogado e já de longa experiência, cabe-me falar exatamente desta parte da reforma da justiça e se, de facto, os nossos partidos do arco da governação, no caso o PS e a AD, apresentaram propostas que visem fazer uma reforma da justiça ou se as propostas deles estão aquém dessa reforma. Neste primeiro ponto, nessa primeira questão que vamos responder, nós apenas referimos o seguinte, que, obviamente, com o tempo que temos, e considerando esse tempo que é limitado, nós podemos afirmar isto. Ambos os partidos, nesse aspecto, são mais ou menos coincidentes com aquilo que eles afirmam pretenderem para a justiça. Eu digo pretender e não falo ainda, naturalmente, em reformas nem noutros modos em termos de justiça. Então, o que é que eles pretendem? Eu diria que, em relação a nós, advogados de longa data, de décadas de justiça, de décadas de foro, de décadas de preocupações, naturalmente, com a justiça, que, curiosamente, a não ser uma ou outra pincelada, e até nem sequer destes partidos, mas alguma coisa destes partidos, muito pouco, se preocupam os advogados. Se preocupam, nomeadamente, com os funcionários da justiça, o que é, quanto a mim, destranhar, porque, desde já digo, que sem advogados não há justiça. A justiça não funciona. Os advogados, contrariamente àquilo que muitos consideram, são peças fundamentais no sistema de justiça. A justiça não funciona sem eles. Nunca. E daí, quanto a mim, estes partidos, e todos, ao fim e ao cabo, os outros partidos, que nós, obviamente, não vamos analisar isto tudo, esqueceram-se deles. Então, o que é que se preocuparam? Preocuparam com aquilo que, eu diria, é mais o mesmo. Celeridade na investação criminal, celeridade processual. Bem, isto todos sabem. Naturalmente, todos, o cidadão comum quer celeridade na justiça. Atualmente. Então, quando tem um processo, muito mais, muito mais. Nós, advogados, somos testemunhas disso. Nós também queremos celeridade na justiça. Evitar megaprocessos. Pronto, cá está uma medida que é uma medida, como eu dizia, pontual. Uma medida da oportunidade. Tivemos processos grandes e pronto, deram, não correram bem, não estão a correr bem. Então, vamos evitar os megaprocessos. Mas, já há muito tempo, devia-se ter evitado os megaprocessos que toda a gente sabe, que um processo mega, processo grande, que naturalmente tenha as suas demoras e tenha os seus problemas, os seus incidentes, que são mais que muitos. Criação do regime simplificado para causas de menor valor e de menor complexidade. Claro que sim, naturalmente. Vamos simplificar, naturalmente, os processos em relação a esses casos. Simplificação da tramitação. Bem, isso também é um ponto que todos pretendem, portanto, da simplificação. O uso da inteligência artificial não é isso, é uma situação nova e, portanto, digital. Deve ser, deve ser feito. Isso, quanto a mim, deve ser feito. A regularização do lobby. Toda a gente fala do lobby, até por causa da corrupção, não é? Da corrupção, que também é uma das situações que os partidos abordam, do arrecimento ilícito, também é uma das situações que ambos os partidos abordam, naturalmente que tem que ser regulado o lobby. Até por lobby, como nós sabemos, em muitos países, nomeadamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, é permitido, é perfeitamente permitido, é legal, é lícito. Em Portugal ele não está regularizado. E tem dado o aso a muitos casos que não deviam existir. Se estivesse regularizado, não existia. Por exemplo, o processo de influência, que está na boca, por assim dizer, do mundo em Portugal. Se calhar, se os lobbies estivessem regularizados, esse processo nem sequer, poderia nem sequer existir. Poderia. Pode existir que o lobby legalizado, ilícito, pode também infringir as regras, violar as regras, portanto, e ser naturalmente criminalizado. Mas nós, em Portugal, nem sequer temos isso regularizado. Todos os partidos, mas a todos, isso é a todos, preocupam-se com a relação do lobby, eu acho muito bem. Avaliar e rever o modelo de acesso ao direito e à justiça. Está bem, rapaz. Naturalmente nós temos uma lei já, se a memória não matrai soa, com umas dezenas de anos, que de vez em quando tem remendo, deve ser uma lei nova, todos nós advogados estamos sempre a pedir isso. Repensar o recrutamento e avaliação dos novos magistrados e do Ministério Público. Isso é um dos pontos mais importantes, muito importantes, que é o mais adiante, irei abordar e agora quero só deixar esta informação. A Comissão Permanente para a Reforma da Justiça. Muito bem. A justiça tem que se reformar. O que eu posso lhes dizer, testemunhar, que há mais de 40 anos eu ando a trabalhar a justiça mais ou menos da mesma maneira. Com o remendo daqui, com o remendo dali, com a alteração do processo. Não há uma verdadeira reforma, não é? Não há uma verdadeira reforma. Não há uma verdadeira reforma. Não há. E às vezes, nomeadamente, essas medidas pontuais, em vez de ajudar, prejudicam. Prejudicam. A revisão constitucional, já sabemos, já sabemos. A solidariedade do sistema judicial, acabei de falar. E depois a história agora da prisão preventiva, esta é do PSD, que nomeadamente veio fixar, prever a fixação do limite de 72 horas para a detenção, até haver uma decisão do juiz. É mais que justo, aliás, vai 72 horas até muito tempo. Eu previa 24, 48 horas e chega, porque só deu salve e a pessoa que é presa é que sabe que isto custa. Portanto, eu até abreviava mais isto. Até porque, nesse aspecto, quando a liberdade está em causa, não há fim de semana. Não há dias santos, não há nada. Trabalha-se. A pessoa não pode estar detida. Está detida, não pode estar. Ou pode estar, depende, obviamente, das circunstâncias. Depois, a especialização dos juízes e dos magistrados. Isto é uma situação que nós, todos os dias, falamos nela. Porque, vejam só este exemplo. Pegar num juiz que trabalhou durante 10 ou 20 anos no crime e, de repente, mudá-lo para o Tribunal do Trabalho, é uma coisa impensável, não é? Como é que esse juiz, portanto, que trabalhou no crime, vai para o Tribunal do Trabalho fazer o quê? Claro que vai para lá fazer não um trabalho de qualidade, que só depois de alguns anos no Tribunal do Trabalho, depois de fazer a formação, isto tudo é que pode chegar exatamente a um bom juiz de trabalho. Por último, fazer a revisão das normas processuais, nomeadamente no direito civil ou no processo civil, no processo penal, no processo administrativo e tributário, que é uma desgraça, como nós sabemos. Os tribunais administrativos e fiscais ou tributários, portanto, estão atrasados anos e anos e anos, há processos com 10 e mais anos, portanto, naqueles tribunais. Portanto, reparem, estes são exatamente, ao fim e ao cabo, os pontos que os partidos que nós estamos a falar apontam como reforma da justiça. Eu mais adentro vou dizer-se isto de alguma forma, se não é. Muito bem, senhor. Doutor Clementino, então, a analisar aquilo que é proposto pelas forças políticas do arco da governação sobre aquilo que entendem para a justiça, em relação ao lobbying, só dizer que se o influencer não existisse a esta hora, Portugal, estaria a legislatura a correr normalmente, sem a crise que estamos a viver em termos de interrupção desta legislatura. Doutor Rui Marques, agora vou assim, também uma vez mais, bem-vindo. Falamos em termos de justiça, teve a oportunidade de analisar também aquilo que é proposto em termos económicos, aquilo que poderemos contar a partir do dia 10 com o PS de novo no poder ou com uma alternância para a aliança democrática? Muito boa tarde, em primeiro lugar. Agradecer o convite e dizer que é um enorme gosto voltar a participar neste programa e também um enorme gosto vir aqui à casa dos colegas da Associação Presarial de FAF. Sim, tive a oportunidade de apreciar, assim de forma, um bocadinho mais na diagonal os programas de governação dos principais partidos, aliás, de quase todas as forças partidárias, mas eu começava até por dizer que eu acho que nestas eleições legislativas nós tivemos os partidos a ser capazes de explicar com algum detalhe as propostas que efetivamente tinham para as grandes áreas de governação, assim a condição na área da saúde, assim a condição na área da educação, na economia, como em outras áreas fundamentais. E isso acho que é uma boa notícia. Esta clareza e a preocupação por apresentar em concreto quais são as propostas que distinguem as diversas forças partidárias. Do ponto de vista mais da questão económica, a verdade é que as prioridades são basicamente semelhantes para todas as forças partidárias do arco da governação. Ou seja, defende-se uma melhoria dos rendimentos dos portugueses, por via de uma redução da carga fiscal em sede e RS, e defende-se também a necessidade de haver um aumento da competitividade da economia portuguesa e aqui já há alguma distinção mais relevante entre as principais forças partidárias. O PS com uma visão mais estadista, trípica, de um partido de esquerda, defendendo a importância do investimento público. O PSD, ou se quisermos, a AD, defendendo uma redução também da carga fiscal em sede e RC para as empresas, como sendo relevante para a economia portuguesa ser mais competitiva a nível internacional e de forma a que também possamos ser mais competitivos na atração de investimento estrangeiro. E defende, igualmente, obviamente, para além do investimento público, a relevância de haver investimento privado e deste ser apoiado. Eu destacava também o facto de, quer uma força partidária, quer horta, também terem sido rigorosos e comprometerem-se com níveis de crescimento. Isto é de salutar. Oxalá agora seja possível concretizar. E aí nota-se uma maior ambição do ponto de vista do programa de governação da AD, propondo níveis de crescimento na casa dos 3,4%, enquanto o programa de governo do PS é um bocadinho mais modesto, propondo crescimento na casa dos 2,2%, obviamente que nós não crescemos porque alguém promete que vamos crescer. É preciso trabalhar-se e criar políticas para que isto seja possível. Agora, eu gostava de reiterar esta questão que me parece muito relevante. Portugal, para conseguir convergir com a União Europeia, precisa de crescer acima de 3%. Enquanto crescermos abaixo dos 3%, nós vamos continuar a divergir da União Europeia. Estamos a melhorar a nossa condição, face àquilo que era o passado, mas, por comparação aos países da Europa, estamos a cada vez ficar mais atrasados. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho bem que Portugal seja mais ambicioso e que tenha políticas mais arrojadas para que se possa alcançar os níveis de crescimento que são desejáveis, para que possamos todos nós aspirar a ter uma vida melhor e que os portugueses, sobretudo os mais jovens, fiquem em Portugal e se cesse esta saída massiva de portugueses para fora do país, para que os portugueses, estes jovens portugueses, consigam ter objetivos de vidas e aspirarem a uma vida melhor. Agora, aquilo que é desejável é que nós sejamos capazes de reter este talento e com esta força de trabalho, com esta vitalidade e capacidade de inovação que os jovens têm, de conseguirmos produzir e ser mais competitivos a nível global. Da sua resposta, a grande diferença poderá residir em que, do lado do PS, teremos um pouco mais de Estado na economia e do lado da AD, um pouco menos de Estado? Será isso também? Sim, eu acho que na dimensão económica, claramente, as questões ideológicas ficaram bem marcadas. O Partido Socialista, a ser um partido claramente de esquerda, defendendo uma relevância muito grande do Estado em tudo o que tem a ver com a organização da sociedade, inclusivamente na dimensão económica, e a AD, o PSD, com uma visão que conjuga o Estado com os privados, mas que convoca muitos privados a serem autónomos e a crescerem, a desenvolverem e a acreditar que são as empresas que criam emprego e que criam riqueza e que geram desenvolvimento para o país. Muito obrigado, doutor Rui Martes. Vamos continuar a conversar sobre aquilo que o país está a atravessar e aquilo que pode mudar a partir do dia 10. Doutor Luís Carvalho, já obrigado por nos receber no Salão de Ombro da Associação Empresarial de Fave, Cabeceiras e Celúrico de Basto. A pergunta vai na mesma linha, na área económica, o que é que nós poderemos vir a contar com a permanência do Partido Socialista no poder ou a alternância para a AD? Há pouco o doutor Rui Marques falava dessa questão, que são linhas muito parecidas, embora a AD projeta um crescimento maior, os politólogos e os comentadores televisivos apontam também que neste aspecto dos dados que foram lançados não se olhou muito também à dimensão internacional que pode acontecer ou àquilo que pode acontecer fora da esfera do país, mas o que é que podemos esperar se tivermos continuidade ou tivermos uma alternância para a AD? em termos de nomes como é. Sim, sim, sim. Boa tarde, bem-vindos a esta casa. Muito obrigado. A acolher estas iniciativas da Sociedade de Advogados do Deputado do Mente é sempre um prazer aceitar e desenvolver estes desafios e aos nossos colegas da Associação Braga, retribuindo a parceria que já se vai prolongando de há muitos anos também. Em relação à questão dos cenários macroeconómicos, o ponto já está subjacente na pergunta, que há uma diferença entre um e outro, portanto, não vamos dizer que é mais otimista, mas alavanca como foi aqui dito uma projeção de crescimento superior, portanto, que é aquilo que se deseja para termos uma convergência efetiva com a União Europeia. Claro que depois, em termos de, temos do lado da AD uma contenção da crescimento da despesa também, para fazer face a essa dinâmica em termos de projeção de crescimento, temos uma redução do IRC realmente para captar investimentos estrangeiros, acho que até a própria AD não explorou isso a seu favor, explicando melhor, quando as pessoas tentam comparar programas, não é, veem grandes chavões e, de facto, a literatura económica suja-se entre estes programas, é um bocado pesado, não é, mas, de facto, tem a ver com uma situação de nivelamento pela Europa, de uma taxa de 15% de IRC, portanto, para nós estarmos nivelados dentro daquilo que é a média, que conseguimos jogar em termos de atratividade do investimento estrangeiro. E previsibilidade nos impostos, que é outra coisa que no programa da AD também está muito alinhado, que é manter uma certa previsibilidade e não fazer uma gestão fiscal muito à la carte e orçamento a orçamento, que é algo que é terrífico para os investidores, quer os nacionais, quer... Os cenários macroeconómicos estão feitos dentro de determinadas premissas, também acho que as pessoas compreendem que trata-se de um programa, tem intenções, orientações, onde os partidos do arco da governação divergem, não é, a AD e o PS, é na forma como chegar lá, obviamente, não é, mais uma estrutura apoiada e centralizada no Estado, por exemplo, na definição de quais são as áreas económicas a desenvolver e a apoiar, não é, enquanto que na AD, obviamente, a iniciativa privada e diversas soluções e formas de financiamento de trabalhar o investimento e o apoio ao investimento estão claramente mais marginalizadas em termos desta super hábito, digamos, que é a dimensão do Estado em cena da economia, que acaba por assentar uma carga fiscal, medida entre impostos de direitos e indireitos e aquilo que são as contribuições para a segurança social, que é, de facto, um peso para a competitividade da economia portuguesa. Portanto, se foi contemplado cenários com guerras, não é, portanto, inflação, é sempre um jogo de ponderação e equilíbrio. O FMI já vai dizendo ao Banco Central Europeu, atenção, já há um cenário de descida das taxas, portanto, que isso vai arrastar quer para as famílias, quer para as empresas uma situação bastante mais comportável, mas que se prevê que a descida vai ser mais dentro do que as subidas, portanto, num ano as taxas subiram imenso e agora vamos levar mais tempo a essa descida. Portanto, isso já está de certa forma antecipado. Daí que fala-se em todos os programas, em ambos, do Arco de Governação, em cenários mais positivos. Não há aumento da carga fiscal, não há... Mas ambos eles têm a preocupação da redução da dívida. A questão é no timing. Já não se fala, obviamente, num prazo ou um curto prazo, portanto, isto é para uma legislatura, já vão apontando cenários para vários anos. Se vamos chegar com o PSQ nos 80 ou o AD nos 85 e o ano em que isso é determinado, isso vai determinar também a margem de conforto que estes cenários têm. Portanto, é sempre um jogo de equilíbrio entre aquilo que é possível antever, mas dentro do quadro macroeconómico que foi apresentado, que era pronto para o outro, as projeções são, francamente, mais agradáveis do que no cenário em que nós tivemos que ficar à Troika, não é? Portanto, é um cenário em que se prevê decrescimento, mais contido, em que o desafio para Portugal é arranjar soluções para que esse decrescimento seja convergente, uma vez que estamos cada vez mais na calda da Europa. E há a perspectiva, por exemplo, os fundos comunitários, de que nós somos muito dependentes, que é algo que também vai aparecendo transversalmente, e a reforma como é feita essa gestão e essa dependência dos fundos comunitários, faz com que haja uma preocupação com o alargamento da União. Portanto, esse é um cenário que também existe, não se consegue, obviamente, incorporar todos esses elementos. Portanto, essa pergunta, há uma diferença entre eles. A forma como se vai tentar atingir os crescimentos da economia é divergente, não é? Claro, muito ideologicamente, mas depois, no concreto, na base do que é que é a atividade do Estado, em termos da dimensão da projeção e da antecipação desses fatores. Nós, obviamente, numa pequena economia aberta, nós não conseguimos terem um fator de imposição. Temos que tentar gerir e antever da melhor forma. Muito bem. Ficam aqui as duas leituras. Já vamos também aí desmiuçar mais um bocadinho daquilo que poderá vir a acontecer. E sobre esse aprofundar um pouco daquilo que poderá suceder, eu volto ali ao doutor Clementino, porque uma economia e um país só pode crescer se a justiça também funcionar. Isto não é verdade, não é novidade para ninguém, portanto, só um país com uma justiça célere, eficaz e que funcione, consegue ter o crescimento que é de vivo. E já falamos aqui com dois especialistas que já nos disseram também aqui de viva voz que é preciso convergir rapidamente com a Europa, é preciso recuperar aquilo que temos para trás. Doutor Clementino, era importante fazer reformas? Sim, aliás, muito, muito importante. E nós não esperávamos e nem podemos esperar que nas propostas, portanto, dos partidos, resultassem uma reforma da justiça. E, de facto, aquilo que há pouco referimos como propostas para a justiça dos partidos fica muito, muito aquém de uma forma. São medidas, algumas que já estão em marcha, outras que, portanto, que serão pontuais, mas não são medidas de reforma. A justiça não se reforma dessa maneira. E tem que se reformar. Porque a economia, que nós estamos aqui hoje também e muito bem a tratar pelos senhores doutores Rui e Marques e doutor Luís Carvalho, precisa muito da justiça. A justiça pode ser um veículo, e é e tem que ser um veículo da economia. E, nomeadamente, em aspectos que têm sido descurados. E desde há muito tempo. Porque a justiça tem estado, portanto, tem estado numa situação de quase estagnação, no sentido de não fornecer às empresas, às pessoas, aos empresários, às pessoas em geral, à sociedade, meios para que, de facto e rapidamente haja soluções quando as questões surgem e surgem, como nós sabemos, cada vez com mais frequência. hoje estamos num mundo económico, portanto, num mundo financeiro, em que, de facto, os problemas são mais graves, são mais difíceis e toda a justiça, o sistema da justiça, tem que estar preparado para o resolver. E a nossa resposta é que não está. E não é com essas medidas que nós lá vamos. Era preciso uma reforma à séria. Uma reforma à séria. E eu diria uma reforma de base. E na justiça, quando nós falamos de justiça, a reforma de base começa nas folclases de direito, porque aí é que se preparam os advogados, que, como há um pouco referi e repito, e essa minha repetição tem razão de ser, os advogados pelos advogados e pelos magistrados, porque a escola onde estudam os advogados, estudam os magistrados. E essa escola está preparada para pôr, depois, na atividade profissionais, tanto num setor como no outro, o setor da justiça, nas devidas condições, no sentido de ajudar o resto da sociedade financeira, económica, social, a avançar. Não está. Não está. Não está. Porque as faculdades, nossas faculdades, têm um estudo também muito tradicional, nada prático, e que não beneficia naturalmente quem de lá sai destinado ao mercado de trabalho. E nós temos visto e temos falado muito, sobretudo, nos últimos tempos, das reformas que vieram fazer na ordem, e nomeadamente eu falo da minha ordem, da ordem dos advogados. Foi um desastre. Quero que foi um desastre. Porquê? Isto aí, nós falamos com conhecimento de causa. Os licenciados em direito saem das faculdades e chegam ao nosso escritório, como referimos muitas vezes, a não saber nada, mas mesmo nada daquilo que vão trabalhar. Pronto, têm um estágio, até agora, no mínimo, nos oito meses, já foi de dois anos, agora têm de um ano. Naturalmente que um jovem, com o estágio de um ano, mesmo num escritório de advogados, quer que se importe por ele, não vai saber nada. E o mesmo sucede com os juízes. Os juízes saem exatamente das faculdades, vão para a escola, dominado SES, centro de estudos judiciários, e depois vêm e são colocados em comarcas, em tribunais e também, obviamente, sem a devida preparação. Daí reparem, eu gosto de dizer as coisas como elas são, e elas são desta maneira. Nós ao fazemos reformas, fazemos reformas pela base, faculdades, depois, naturalmente, nas leis, nós temos muitas leis e o nosso legislador, por tudo e por nada, está a legislar, está a alterar a lei que ainda há dois ou três meses foi publicada, e portanto, está a arranjar uma confusão. Nós, por exemplo, quando olhamos para a economia, e quando olhamos, por exemplo, a legislação fiscal. É um desastre. É um desastre. Não há um único código, o código RC, o código S, os próprios orçamentos são dos anos, mexem os códigos. Quer dizer, ninguém consegue trabalhar verdadeiramente com leis dessas, e em condições. E isso é um entrado muito grande, portanto, para, naturalmente, a economia. Mas para além da legislação, também, na preparação das pessoas. Há pouco falamos aqui, eu falei aqui, da formação dos juízes e dos magistrados, e é óbvio que dos adobados, porque é impensável que, se tivéssemos, ou se tivéssemos, que não temos. Dizem-se aí, há os tribunais de família, há os tribunais de trabalho, mas lá há o Ministério Público que está preparado. Os juízes estão preparados, têm a formação específica para as áreas. Nomeadamente os funcionários. E outra coisa, e os adobados que lá vão? E os adobados que lá vão? Estão especializados na matéria? Não estão. O que quer dizer que nós andamos aqui todos, portanto, a fazer, e vamos fazer, mas não vamos fazendo com qualidade. E daí que, quando nós ouvimos falar, há quantidades, e eu começo pelos adobados, enorme, há, há vinte e tal mil, ou até mais, mas não há nada. Isso é quantidade, porque a qualidade não há, nem de longe, nem de perto. Nós isso poderíamos reduzir, eu diria, portanto, em muitos, em muitos milhares. Mas quando chegamos aos magistrados, portanto, a situação é a mesma. Hoje há magistrados, penso que ninguém se queixa, a única queixa que se fala é da falha de funcionários judiciais. E, portanto, já não estamos a falar em queixa de magistrados. Mas magistrados, no verdadeiro sentido da palavra, e dos magistrados, que a justiça precisa, que as pessoas precisam, que eles trabalhem, as empresas precisam, as organizações precisam. Magistrados, magistrados, não há. Não há. Há muitos magistrados, magistrados, qualidade, de boa qualidade. Não há. Infelizmente não há. E nós temos que dizer as coisas, que as coisas são assim mesmo. O que quer dizer, que é preciso trabalhar isso. E é trabalhar logo na base. Eu diria, portanto, e falei na formação. Formação académica, naturalmente. Mas não só. Não só. A formação académica é um dos aspectos que deve existir nas pessoas que estão no direito. Nomeadamente nos advogados, mas não é única. E o caráter? A personalidade. A ética. Tudo isso. O bom senso. Nomeadamente uma situação que eu tenho vindo a dizer há muito tempo. A mediação. Nas faculdades não há cadeira nenhuma que trabalhe a mediação. Hoje a mediação, naturalmente, e como nós sabemos, é muito importante. Há muitos conflitos que se chegarem aos tribunais e se o juiz formou mediador e os advogados formou mediadores, em vez de estarem durante dias e dias, ou meses, a discutir a resolução de um problema gravíssimo de milhões, de milhões de euros, de empresas, ou de outras organizações, como municípios, como às vezes se discute. Portanto, rapidamente se resolvem. Mas não há essa formação. E não há essa possibilidade. Tem que começar aí nas faculdades também, não é? Não só. Não só. Essa reforma que é urgente. É urgente. Eu fiquei pesmado quando, há cerca de dois, três anos, recebemos no nosso escritório, um estagiário que andou na minha faculdade, perguntei-lhe como era o ensino. Igual. Era exatamente como quando eu alandei há 40 anos. Está tudo a noite. Está tudo a noite. Doutor Rui Marques, falamos aqui deste, vamos chamar-lhe assim, deste problema que a justiça vive, da ausência de reformas, de uma reforma pensada à sério, e não há economia que se desenvolva sem uma justiça célere, como eu disse no introito. Mas o que interessa também nestas eleições é as pessoas perceberem, se houver mudança ou permanência de cenário, que é que isso vai afetar o bolso de cada um deles. O doutor Luís Carvalho já aqui adiantou também numa visão que tem, que vamos ter uma descida previsível destas taxas de juro, nomeadamente os créditos à habitação, que vai permitir às pessoas ficarem com um pouco mais de liquidez no bolso, isso é uma boa notícia. Mas, em termos de programas dessas duas forças do arco da governação, há proximidade entre aquilo que é concedido às pessoas, em termos de apoios, em termos daquilo que elas podem contar para o futuro? Ou há grandes divergências? Não, divergências eu francamente não creio que haja. Eu acho que há alinhamento no grande objetivo, que é de facto fazer com que os portugueses ao final do mês tenham mais rendimento. Depois, há medidas em concreto que são ligeiramente diferentes. Eu acho que ambas essas forças partidárias defendem a descida do IRS para os trabalhadores. Na minha modesta opinião, o AD, o PSD, tem uma proposta mais clara e mais incisiva, mas que eu também compreendo que é natural que assim seja, porque, no fundo, é o partido ou a força partidária que quer, no fundo, substituir-se a um partido em governação e, portanto, também tem que se demarcar um bocadinho daquilo que têm sido as políticas que têm vindo a ser perseguidas pelo Partido Socialista, a AD tem uma proposta que me parece muito interessante, o PS também tem, mas parece-me muito mais agressiva, mais uma vez, na dimensão do IRS jovem, que eu acho que é uma excelente proposta, que está em cima da mesa por parte da AD, de, até aos 35 anos, os portugueses terem, no fundo, uma diminuição muito significativa da taxa de IRS e esta previsibilidade, como o amigo Luís há pouco dizia, é muito relevante. Isto pode, de facto, fazer a diferença. Mais do que termos um ou dois anos de uma taxa mais baixa, poder, eventualmente, estarmos a falar de um horizonte temporal que pode ser de 10 ou 15 anos, um jovem que começa a trabalhar aos 20 anos, pode estar aqui a falar de, durante 15 anos, beneficiar de um pagamento que pode ser, no fundo, um terço do que lhe poderia ser alocado se não houvesse esta medida. Parece-me também uma excelente notícia. Depois, o AD também traz aqui uma novidade, que me parece muito bem-vinda, para estimular a produtividade, para estimular que quem quer trabalhar também seja compensado, que é um tratamento favorável para os prémios de produtividade, portanto, permitindo que possa haver aqui quase que o equivalente a um 15º mês sem ter carga fiscal, porque, de facto, é mais do que justo. Aliás, se quisermos, ao contrário, é injusto que aqueles que se disponibilizam a trabalhar para que possam oferir um mês mais rendimento, para ajudar as empresas a ser mais produtivas e competitivas. Depois ainda vir o Estado e capturar, às vezes, quase 50% do esforço das pessoas. Parece-me também uma boa proposta. E que no Partido Socialista, para mim, não ficou tão clara nestas três dimensões. Há um aspecto que, para nós, a Associação Empresarial de Braga, é também muito importante, e aí as duas forças partidárias foram muito prudentes e não apresentam praticamente nenhuma medida. Tem a ver com a diminuição das contribuições para a segurança social relativamente às entidades empregadoras. Nós defendemos muito que é absolutamente crucial, neste próximo ciclo legislativo, que os portugueses tenham mais rendimento, mas para isto temos que convocar as empresas a pagarem melhor, mas o Estado também tem que fazer parte da equação. E como é que o Estado pode fazer parte da equação? Diminuindo a pressão que faz sobre as pessoas e sobre as empresas. Obviamente que se baixar a carga em IRS e se baixar a carga fiscal em RC é uma ajuda. Mas acreditamos muito que também, neste momento, é possível baixar as contribuições para a segurança social, para as entidades empregadoras, e que isto teria um efeito muito benéfico no rendimento português, portanto, na valorização salarial, assim como na capacidade das empresas criarem mais emprego, olhando para exemplos de nossos países parceiros, que tenham cargas contributivas para a segurança social mais baixa, ou que baixaram a carga contributiva, este efeito foi, de facto, verificável. É uma alavanca para... É uma alavanca. E aquilo que nós, felizmente, temos vindo a registrar é um equilíbrio na sustentabilidade da segurança social, porque Portugal nunca teve tantos trabalhadores a descontar para a segurança social como hoje tem, muito graças aos trabalhadores imigrantes. Nunca teve níveis tão baixos de, no fundo, beneficiários das prestações sociais, porque a nossa taxa de desemprego tem-se mantido nos últimos anos num nível relativamente baixo. O rendimento social de inserção também não é uma prestação social que consuma muitos recursos, assim como os subsídios à doença. Portanto, nós acreditávamos que se houvesse aqui um bocadinho mais de coragem política, que se poderia ir um pouco mais além. Deixem-me só agora também falar um bocadinho, só mesmo 30 segundos, sobre a questão das reformas. Eu, enquanto português, eu sinto-me cansado de ouvir falar em reformas. Eu ouço falar em reformas em todas as campanhas eleitorais e parece que as reformas se esgotam na promessa. Depois, na verdade, nenhuma força partidária é capaz de as pôr em prática. De facto, levantam-se a seguir as forças do bloqueio e elas não se fazem. Portanto, eu por mim já dou de barato que os partidos deixem de falar em reformas e que simplesmente ponham em prática as mudanças que são precisas pôr em prática para tornar a nossa economia, o nosso país, mais governável, mais sustentável, mais inclusivo, mais desenvolvido. Porque eu creio que esta palavra de reforma, quando se utiliza, é o primeiro passo para que depois não se promova rigorosamente nada. Portanto, façam-se as mudanças que são precisas fazer e não se apelide estas mudanças de reformas, que eu acho que provavelmente isto vai sofrer ter mais efeito. Muito bem, doutor. Ainda vou voltar a seguir, o tempo voa, mas ainda vou ter a oportunidade de lhe colocar mais uma pergunta. Doutor Luís Carvalho, não sei se não estamos propriamente no debate, estamos numa mesa redonda, no programa dos diálogos de direito e não vamos falar a direito. Concordo com o doutor Rui Marques que há essa diferença entre a AD e o PS, em relação ao sistema também de partilha de riqueza para as famílias, no caso desse surgimento, chamamos assim, desse 15º mês, é uma medida que será benéfica. Aqui o que interessa é separar as águas entre o PS e a AD e perceber, em termos de propostas, no bolso dos portugueses, quais são aquelas que serão mais reais, mais vitais também para as famílias. Sim, sim, da leitura que se faz dos programas, isso é líquido, é transparente. Por exemplo, a questão do... Se de um lado a AD fala em eliminação do IMT e posto-se-lo na compra de habitação própria, já o PS contrapõe com uma medida diferente, que é aumentar a despesa do TV ou em arredamento. Pronto, por aqui vemos também... E a questão da garantia dos créditos de habitação para o Estado, para os homens. Portanto, vê-se que há uma preocupação sobre as mesmas áreas, não é? Portanto, falamos da imigração que vem trazer um saldo positivo em termos de dimensão populacional do mercado de trabalho, mas depois temos o contraponto da habitação, portanto, é uma pressão sobre o mercado da habitação. Portanto, e depois é preciso medidas para tudo isso. Nós precisamos destes trabalhadores, ainda agora estamos a resolver aqui, na questão da Associação Empresarial de Fábio, dar a mão a vários parceiros para que haja mais ações de formação portuguesa para não-falantes, porque precisamente é um problema e é um mercado da habitação. Estas questões líquidas de diferença têm a mesma tónica do problema, de identificação do problema. A forma de resposta é que, muitas vezes, não é divergente, mas é diferente. Mas há essa preocupação? Há, por exemplo, o da AB tem uma preocupação, até incluir uma medida de imposto negativo, o que é que é isto do imposto negativo? É, faça as contas do IRS e aquela pessoa precisa de apoios sociais. Portanto, então, vamos fazer ali um saldo daquela família e vamos dar já aquele nível de rendimento que está definido como um linear e fazemos as contas por aqui. Já o relado da... Precisa de uma reforma, porque eles também dizem que tem que reformar os apoios sociais, mas a tónica da observação dessa reformulação dos apoios sociais do lado do PS é diferente. Já não é esta lógica de nós estamos a fazer as contas e fazemos aqui um encontro de contas, não. Há ali, realmente, mais uns complementos e por aí fora, tanto é que, por exemplo, a AD quer terminar com uma série de prurativas de uma série de entidades da administração poderem fazer taxas e taxinhas, não é? Complicam um bocadinho, enquanto que, do outro lado, não é essa preocupação. Portanto, há as áreas de atuação, em termos macroeconómicos e, depois, programáticas em termos de definição de que são os vetores de atuação, são claramente alinhados. A redução do IRS, não é? A forma como é feita, também, mais escalão, menos escalão, menos tributação, aqui ou ali uns ajustes até um determinado escalão, não é para todos, portanto, não é generalizado, sempre. Mas, depois, haver a preocupação de transparecer, temos medidas mais direcionadas a um nível superior, porque, infelizmente, já se nota isso, não é? Aquilo que é a nossa classe média está a um nível muito baixo. Portanto, deixamos de ter a preocupação com o salário mínimo, temos de ter a preocupação com o salário médio e, para além disso, do salário médio e o seu respectivo peso, fraço ao poder de compra, que aí é que nós estamos mal colocados. Portanto, há esse alinhamento que está feito, em termos das áreas de atuação, são convergentes, não há divergência nisso. A forma como cada força partidária está a tentar resolver o problema, está de acordo com a sua identidade, com a sua matriz. Isso aí está alinhado. Não sei se deixei alguma... Não, acabou por esclarecer aquilo que era sugerido também, para clarificarmos, então, aqueles que nos seguem na FAF TV, nesta edição, daquilo que podem esperar, daquilo que vai acontecer. Doutor Clementino Cunha, já falamos que reformas, por aquilo que é apresentado, não teremos nos próximos tempos. Eu ia apelar à sua capacidade de síntese, como disse, o tempo voa, e ia-lhe fazer duas perguntas numa só, que é o seguinte, o que é que no seu entender era fundamental aplicar, para que a Justiça, sem a tal reforma profunda, comece a funcionar melhor, e agora vou-vos colocar também um cenário e podem ir preparando isso. E caso aconteça um cenário de ingovernabilidade, como é que isto vai funcionar? Focando no caso da Justiça, não é? A Justiça, naturalmente, Armando César, quanto a nós, para que a Justiça, o doutor Rui há pouco falava da reforma, e tem razão, porque, anda-se há tanto tempo de falar de reformas, e nós não temos assistido a reformas nenhumas, absolutamente nenhumas, pelo contrário, pelo contrário, quando se mexe, alguma coisa mexe-se bem, outra coisa mexe-se mal, mas é possível, nós entendemos, com o conhecimento que temos da Justiça, que é possível melhorar muito a Justiça. Aliás, alterar como é que se faz a Justiça. E isso passaria, como eu há pouco referi, pela formação, por dotar, nomeadamente, os nossos tribunais da tecnologia, do digital, da inteligência artificial, e, sobretudo, a qualidade. O que falha na Justiça, naturalmente, é qualidade. Não é quantidade, até porque nós sabemos que não é a questão de haver muitos funcionários, haver muitos advogados, haver muitos juízes, que a Justiça vai ser mais célula ou vai ser melhor. Não. A questão está na qualidade. E, se houver qualidade na Justiça, e em todos os intervenientes da Justiça, todos, porque todos são importantes, nós focamos-nos muitas vezes só na parte superior da Justiça, que são de magistrados. Mas os magistrados são apenas uma peça, são a peça mais importante. Com certeza que são, eles é que têm o poder decisório, eles é que têm o poder, mas, naturalmente, também as outras peças, como os advogados e o Ministério Público, também é importante. Aí, trabalhando a qualidade, o legislador também trabalhando a qualidade legislativa, que tem sido, nos últimos anos, aliás, já há muitos anos, tem sido má, para não dizer até que é mais que má, mas eu vou ficar com má, porque, de facto, o legislar como se está-se a legislar em Portugal é uma coisa desmesurada, porque ninguém consegue acompanhar a legislação, ninguém depois consegue estudá-la bem, interpretá-la bem e aplicá-la bem, que é o pior. O pior depois é a aplicação. E os tribunais, quando os magistrados e os advogados e os Ministérios Públicos têm qualidade, vão fazendo a interpretação, mas, pronto, ao fim e ao cabo, vão tentando culmatar aquilo que na legislação está errado, mas não chega, porque a lei é a lei, e, portanto, trabalhando-se com a lei, tem que se aplicar a lei. Daí, em resposta àquela pergunta que o Armando Serra fez, de ser possível dotar a justiça de nova estrutura e com essa nova estrutura funcionar melhor, isso é possível, desde que seja, obviamente, feito um estudo com pessoas que conhecem como funciona a justiça em Portugal. Portanto, e naturalmente na União Europeia, porque, como sabem, hoje o primado do direito em Portugal é o direito europeu, e o direito interno é secundário. Mas desde que haja esse estudo, e que depois se dote o aparelho judiciário com pessoas de qualidade, qualidade, não é quantidade, a qualidade é tudo, nós teremos, naturalmente, uma justiça que vai de encontro a toda a sociedade e toda a estrutura que, ao fim e ao cabo, compõe a sociedade. A estrutura económica, a financeira, a social, portanto, toda ela, as organizações, portanto, toda ela funcionará. Porque, notem, a injustiça é, de facto, um fator essencial, muito essencial, de tal maneira que, se a justiça não funcionar, ou funcionar mal, os outros setores, por arrastamento, também vão funcionar mal. A economia, logo. As finanças, logo. O social, logo. Porquê? Porque não tem soluções. Porque nós sabemos que a vida em sociedade, e na sociedade moderna, é uma vida muito complexa, que tem diversas variantes e que tem conflitos que é preciso ser ensanados. E, em última instância, quem tem que ensanar é a justiça. Se a justiça não funciona, portanto, há problemas. Há problemas e não é por acaso que muitas empresas, sobretudo estrangeiras, quando olham para a justiça em Portugal e para a seleção portuguesa e para as leis portuguesas, não vêm. Não vêm, não vêm. Não vêm e têm razão para não vir. Porque, de facto, nós continuamos nesse aspecto mal e essa situação impede exatamente que haja melhor ambiente e melhores condições para as empresas funcionarem em Portugal. Agora, outra questão que... Era a questão da ingovernabilidade. Em 30 segundos, o que é que há? Não há ingovernabilidade. Nunca. A nossa Constituição dá resposta a isso. Quando falam em governabilidade, falam naquele cenário de não haver uma solução governativa, em termos de uma vitória clara, quer de um lado, quer de outro. Se pode ainda atrasar mais o processo? Naturalmente, quando um país está em crise e em crise de governação, naturalmente, todos os setores se refletem. A justiça, naturalmente, mas não só. A economia, a saúde, o ensino, tudo se reflete. Agora, naturalmente, o nosso sistema, que é o sistema democrático, e a nossa Constituição, apesar de, como eu há pouco referi, deve ser revista. Mas, dar resposta, nós teremos sempre governo, seja um governo de maioria relativa, ou maioria absoluta, como nós sabemos, é que pelas perspectivas... Não vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas, naturalmente, funciona. E, naturalmente, se passados uns tempos houver outra crise, portanto, o senhor Presidente da República terá que as resolver, portanto, estando dentro ainda da autoridade dele e do poder dele, e o Portugal não vai ter problemas de governo, não vai, não vai. Aliás, nós hoje sabemos que há outros países, nomeadamente na Europa, que são governados por governos minoritários. E bem governados. E bem governados. Aqui, naturalmente, nesse aspecto, não temos dúvidas. Agora, a conclusão é esta. A conclusão é esta. É que, de facto, com estabilidade governamental, com governos a ser eleitos e a cair e a cair e a sair eleitos, o país não avança, naturalmente. E, em todos os aspectos, e na justiça também. Doutor Rui Marques, era esta a pergunta que eu tinha. Nós temos, de facto, esses cenários que vocês já aqui projetaram, essas medidas que já projetaram para as famílias. Tudo isto poderá ser colocado em causa, e o doutor Clementino falou agora, um país que não avança se houver essa ingovernabilidade. E o cenário é mesmo este. Não haverá, ao que tudo indica, uma maioria absoluta. Poderá haver, ali, dificuldades de aprovação, por exemplo, de orçamentos, poderá colocar em causa todas estas metas? Sem dúvida. Eu acho que o país não ia perceber que os partidos com responsabilidade de governação, ou do orto de governação, como hoje lhe estamos aqui a chamar, não fossem capazes de chegar a um atendimento. Até porque, como também hoje aqui já tivemos a ver, no essencial, os grandes propósitos, os grandes objetivos, são semelhantes entre as diversas forças partidárias. Portanto, caso ou um ou outro acabem por ser uma força de bloqueio, eu acho que os portugueses não vão compreender, e por norma, historicamente, olhando para trás, sempre que tivemos governos de maioria relativa que caíram por culpa da oposição, o que aconteceu é que a oposição foi sempre penalizada na eleição seguinte. Portanto, até do ponto de vista de racionalidade dos interesses dos partidos, não é positivo. Eu não quero com isto dizer de maneira nenhuma que eu não acho que nenhum dos partidos, seja o PSD, AD ou o PS, tenham que passar sempre sem brancos e hoje, a esta data, antes das eleições, dizer, eu vou aprovar o orçamento do outro se outro ganhar. Eu não acho que devam assumir isso. Eu acho que devem dialogar, tentar estabelecer as pontes que devem ser estabelecidas e, em conformidade, depois decidir o seu voto. Eu acho que é assim que deve ser. Agora, o que me parece muito claro para mim é que não deveria ser difícil esta articulação entre estes principais partidos. Como disse bem o doutor Clementino, o nosso sistema constitucional permite que seja possível governar com maiorias relativas e a verdade é que historicamente não nos temos dado mal com estes governos. Têm sido governos que, por norma, tenham sido até elogiados pelo desempenho. Obviamente que a capacidade de colocar em prática as propostas de governação numa situação de maioria relativa é completamente diferente se houvesse uma maioria estável e que garantisse a aprovação na Assembleia da República das medidas. Isso é certo. mas eu acho que nós de ponto de vista agora do programa de economia se conseguirmos colocar em prática porque não é preciso nenhuma alteração legislativa para colocar em prática as medidas do governo dos programas de governo destes dois partidos em sede muitas das vezes de orçamento de Estado que estas medidas vão ser definidas. Portanto, havendo este acordo elas podem ser executadas. Depois, o que me parece relevante neste momento para que o país avance é, por exemplo, saber gerir com eficácia os programas comunitários que temos. Nós temos neste momento em mãos mais de 40 mil milhões de euros para gerir nos próximos anos entre o PRR e o Portugal 2030. Não estamos a saber utilizar estes dinheiros para fazer os instrumentos transformadores da economia para que possamos ser mais competitivos. Não é preciso regulamentar isto. Isto é preciso é vontade política é orientação política e pôr o sistema a funcionar pôr a máquina a funcionar. Portanto, não vejo também que por aí termos uma solução de maioria relativa que possa também criar alguma resistência a isto. Depois precisamos muito de simplificar o nosso sistema. Nós continuamos com o sistema a nossa máquina estatal é muito burocrática. mas muitas das vezes a burocracia está instalada e nem tem a ver com leis. Tem a ver com procedimentos. É preciso mudar isto. Isto, mais uma vez, é possível de fazer sem estar a depender de aprovações na Assembleia da República. E depois há uma coisa que para mim é essencial que aconteça e que eu temo que vá demorar mais tempo que qualquer desejável que é a relação do Estado com as empresas. o Estado continua a achar obviamente eu estou a generalizar mas esta é uma imagem que as pessoas compreendem. Por norma o Estado olha para as empresas e não confia nas empresas e nos empresários. Os organismos do Estado acham sempre que os empresários os estão a enganar. Isto tem de mudar. De facto, o Estado tem que fazer boa fé tem que ter o princípio de boa fé e de acreditar que as empresas trabalham e estão a fazer as coisas bem. Nem sempre há empresas que têm o comportamento como era desejável e como deveria ser mas esses casos devem ser rastreados e devem ser penalizados mas não é por causa desses casos que são exceções que se deve tratar toda a gente como corruptos ou como incorretos. Deve haver esta mudança de paradigma porque é absolutamente injusta para os empresários que são eles que criam emprego que criam riqueza que geram desenvolvimento nas comunidades locais e no país e são quase sempre tidos como malfeitores e isto tem que mudar e mais uma vez isto não precisa de nenhuma mudança legislativa em cima da República precisa de uma mudança de da forma de se relacionar das instituições públicas com as empresas e isto tem a ver com orientações políticas e portanto eu acho que nós independentemente do resultado das próximas eleições vamos ter garantidamente acho que quase que é 100% seguro uma maioria relativa para mim é claro não é uma situação que seja simples para mim é que é claro deve governar quem ganha as eleições eu não sou nada apologista que o segundo se junta ao terceiro e ao quarto para formar uma maioria eu acho que deve governar quem os portugueses mais votam e esse partido deve encontrar as pontes para conseguir encontrar as soluções para poder ter a governabilidade do país no dia que isto deixe de ser possível naturalmente o senhor presidente da República tem os instrumentos para colocar novamente o país a votos e aquilo que eu tenho para mim como certo é que os portugueses vão penalizar quem está a criar dificuldades à governação do país porque acima de tudo temos de ter sempre os interesses do país e às vezes quando os partidos ponham à frente os interesses partidários à frente dos interesses dos países eu julgo que isto deve ser recriminado e deve ser nas urnas que também deve ser castigado Doutor Luís Carvalho para fechar está dado o mote o doutor Rui Marques deixou aqui essa nota concorda com esta leitura é preciso primeiro as empresas não é preciso legislar é só preciso facilitar digo eu as palavras que eu deprindo tornar o Estado mais ágil e concordo também com a leitura que um cenário de ingovernabilidade não colocará em causa isto é há que haver vontade política para tornar as coisas simples para as pessoas também para as empresas pronto claro que estamos sobre conjeturar sobre um cenário também devia ter começado por uma declaração de interesses minha não é portanto não sou completamente a ele nenhum de nós é em termos de interpretação e de estar centrado em termos de uma força partidária mais afeta uma força partidária ou outra mas expurgando tudo o que é essa questão analisando meramente de forma fiscal em termos de relação também que a justiça é muito importante portanto olhando para um tempo recente realmente foi uma oportunidade perdida para no âmbito da governabilidade e das forças que representam dois terços da Assembleia da República para fazer alterações à lei fundamental não é portanto esse cenário será muito pouco provável portanto a questão das reformas realmente foi que logo por ali marginalizada não será de antever que haja do resultado destas eleições grandes reformas portanto terá que haver negociações portanto dentro do quadro que sair deste resultado destas eleições certo se isso pode ser um entrave será certamente obviamente que mas nisso a democracia tem o seu pluralismo e as suas vantagens a negociação das soluções orçamento e orçamento isso vem um bocadinho contra aquela questão que estava a falar da previsibilidade e estabilidade em termos dos agentes económicos e das famílias isso aí é contraproducente digamos assim mas vem de certa forma a se catar a necessidade da modernização do Estado por um lado essa perspectiva que está muito mais acutilante no programa da AD de ter que inverter os papéis digamos o empresário andar a tudo o que é repartições precisa de fazer um investimento vê-se com uma série de complicações para pedir um financiamento avalos pessoais taxas e taxinhas não saber o que fazer onde se dirigir para tratar um único assunto ir a não sei quantos ministérios portanto essa questão tem que ser calculada e invertida portanto senão aí a economia não funciona o empresário está bem a trabalhar a liderar a sua empresa não está com burocracias a perder tempo os empresários perdem imenso tempo a tratar de processos que não são produtivos cumprir as suas obrigações fiscais e por aí fora e quando poderiam ser situações simples se do outcome do resultado destas eleições vamos ter um cenário favorável nessa matéria é de antecipar que não será de todo o mais fácil é a responsabilidade das forças partidárias depois encontrar veículos de solução porque se não houver veículos de convergência nos orçamentos no AIS nomeadamente essa é uma lei que é essencial para o funcionamento não estamos indo ao décimo não é pronto até haver uma outra solução umas outras eleições algo que os portugueses é comumente assente que toda a gente está um bocadinho saturado mas neste momento a campanha ainda bem que está a chegar ao fim porque as pessoas também já não aguentam mais a questão das campanhas portanto estão um bocado atónitas até com o efeito de perda da maioria do Partido Socialista não é portanto que era o tempo recente ou seja tinha oportunidade para de facto implementar digamos que trata-se de uma oportunidade perdida tanto aí como na questão das leis de base portanto aí acho que não voltaremos a esse tempo digamos assim teremos que encontrar pontos de convergência nas forças partidárias face ao resultado das eleições há necessidade para as empresas de que de facto não venha daí algo que seja que já é crónico na nossa economia e que nos traz para trás não é portanto perda competitividade portanto isso é que nos traz problemas de arrasto na economia é que nós depois não temos capacidade de tração digamos assim em relação a outras economias mais mais mesmo estamos na cala dos países da Europa por alguma razão nós não soubemos aproveitar os fundos estruturais digamos assim ainda agora o PRR está 70, 80, 90% no Estado digamos assim para as empresas não veio portanto o novo quadro comunitário está a demorar a arrancar com estas questões políticas associadas depois vem de facto trazer mais problemas mais atrasos na obtenção e na implementação destes fundos sejam eles para encaminhar para um sítio ou outro mas são mais atrasos tudo isso são perdas que as pessoas já estão a introduzir que não são necessárias portanto é de facto um cenário que é o mais plausível nós não teremos maiorias se elas surgirem seria um bocadinho uma surpresa digamos assim mas é de antecipar que que haja necessidade de sociedade de convenção porque os programas estão guiados as exportações um vetor como é que nós vamos se vai-se criar uma agência ou se vai-se reformular ou se são mais fundos detalhes detalhes portanto isso está alinhado quais são os parceiros com que se vai ter que negociar pronto faltam poucos dias para sabermos vamos ver então como é que será a 10 de março como é que os portugueses irão decidir o futuro do país estamos já para além da hora que tínhamos estipulado eu queria agradecer a doutor Clementino Cunha da CCM Advogados parceiro da FAF TV doutor Rui Marques da Associação em Brasília queria só 30 segundos muito rápido eu não sei quando o programa vai para o ar mas nós estamos a gravar antes das eleições e portanto eu era incapaz de participar e não apelar a que as pessoas que nos veem exerçam o seu direito de voto nestas eleições é um direito constitucional mas é sobretudo um dever cívico e num momento tão importante para o futuro do país devemos todos nós contribuir para que para esta decisão que é relevante para o futuro do país e cada vez nós somos mais exigentes estamos assisto de facto a um nível de descontentamento muito grande dos portugueses e a forma das pessoas poderem expressar é exercendo o seu direito de voto votam em quem querem mas devem votar eu lembro aqui as palavras de Kennedy não deixar a decisão na mão dos outros dos outros o Kennedy dizia uma expressão fantástica que dizia não te perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti mas antes o que é que tu podes fazer pelo teu país e neste caso o que nós podemos fazer pelo nosso país é exercer o nosso direito de voto é portanto é escolhermos quem queremos que nos vá governar nos próximos quatro anos doutor Rui Marques muito obrigado a Associação Empresarial de Braga parceiro também nos diálogos de direito com a CCM advogados doutor Luís Carvalho muito obrigado por nos receber aqui neste magnífico salão nobre da Associação Empresarial de FAF Cabeceiras e Celurico de Basto uma excelente conversa que aqui tivemos que foi produtiva penso que elucidativa também obrigado aos três convidados que de facto convidados de excelência nos ajudaram a que fique bem ciente daquilo que pode acontecer a partir do dia 10 de março o Vamos Falar Direito ou os Diálogos Direito uma parceria FAF TV com a CCM Advogados estamos consigo mensalmente e já sabe não esqueça continuo a acompanhar-nos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti